E os microempreendedores individuais já podem acessar um novo pacote de serviços 100% digitais que são disponibilizados pela Caixa. A ideia é facilitar a inclusão digital e também a redução de custos dos clientes MEI e incentivar a geração de empregos. O Rafael Rodrigues é quem chega agora aqui no Primeiro Impacto. Rafa, como que os interessados podem fazer então para conseguir, para ter acesso a esse pacote? Bom dia! Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. É muito fácil, Rodolfo. Apenas baixar o aplicativo Caixa Tem no seu aparelho celular. Ele está disponível para as principais plataformas Android e iOS. Você pode baixar de graça no seu celular e já entrar em contato ali para tentar conseguir algum desses benefícios 100% digitais que a Caixa disponibilizou. Um deles é o Giro Fácil da Caixa, que é uma linha de crédito especial para microempreendedor individual e que pode disponibilizar aí linhas de crédito de até 10 mil reais com juros abaixo do que é praticado no mercado. E também, Rodolfo, a depender da análise que é feita ali de acordo com o seu CNPJ, você pode ter até 24 meses para pagar aí esse crédito. Lembrando que também ali no aplicativo da Caixa Tem, quando você for procurar os benefícios que você pode solicitar, você precisa ter em mãos o seu CNPJ e também ali a sua certificação, o seu certificado de MEI. Também, Rodolfo, dá para transformar o seu aparelho celular em uma maquininha de cartão. Isso é ótimo para quem é MEI porque já elimina o custo ali de um aluguel de maquininha e também diminui ali possíveis taxas que você tenha que negociar com o banco. Também tem serviços de telemedicina, de seguro de vida a partir dos 18 anos. Então, a pessoa precisa ter pelo menos 18 anos e ser MEI, ter o seu CNPJ em mãos. E aí pode acessar o aplicativo Caixa Tem e conseguir todos esses benefícios, Rodolfo. Valeu, Rafa. Obrigado. Se você tiver alguma dúvida também, vai ali no Sebrae. O Sebrae te ajuda, faz o cadastro, te ajuda também, inclusive, a baixar o aplicativo.